O fim do mundo é uma expressão utilizada há muito tempo, há séculos ou mesmo milênios. Nos últimos tempos, para muita gente, as ameaças à humanidade acumularam-se e as teorias sobre o assunto reforçaram-se ou alteraram-se um bocado. E agora vocês vão ver 6 teorias mais populares sobre como o mundo vai acabar. Asteróide A Terra tem sido o alvo de inúmeros impactos de asteroides ao longo da sua história. Um impacto suficientemente significativo poderia originar um desastre. Alguns cientistas estimam que um asteroide com cerca de 100 quilômetros de largura poderia eliminar a vida na Terra. Apesar da baixa probabilidade, iniciativas como a missão DART da NASA visam acabar com esses riscos, desenvolvendo estratégias para desviar asteroides potencialmente perigosos. Inteligência artificial O surgimento da IA apresenta uma ameaça, com medos, não só de que a supere a inteligência humana, mas também de que seja usada para perpetrar danos. Figuras de alto perfil como Stephen Hawks expressaram preocupações de que o desenvolvimento descontrolado da IA poderia levar ao fim da humanidade. Erupções Solares As erupções solares representam risco principalmente para a nossa infraestrutura tecnológica. Podem perturbar sistemas de comunicação e redes elétricas. Uma erupção solar poderosa que não acertou na Terra por apenas uma semana em 2012 dá o exemplo de como fugir um pupoco de catástrofes induzidas pelo Sol que poderiam mergulhar a sociedade moderna no caos. Guerra nuclear O espectro do conflito nuclear e o consequente inverno nuclear continuam a ser possibilidades assustadoras. Acidentes nucleares recentes como o de 1986 em Chernobyl em que um possível ataque dos Estados Unidos foi identificado como um falso alarme pelo oficial russo Stanislav Petrov subiam a fina linha entre a paz e a aniquilação. Pandemia A Covid-19 sublinhou a vulnerabilidade global aos vírus com preocupações de que haja alterações climáticas e o aumento da mobilidade global só iria aumentar a ameaça. Talvez a ameaça mais iminente, afinal isso está acontecendo, uma força gradual mais implacável que compromete ecossistemas, produção alimentar e meios de subsistência humanos. Embora não seja um catalisador imediato para a extinção humana, as alterações climáticas ameaçam sociedades através de eventos climáticos extremos, escasseio de alimentos e deslocamentos em massa. Então, gostaram do vídeo? Então deixe seu gostei, comente e compartilhe. Assim você irá espalhar mais conhecimento. Fique com Deus e até mais!